Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar um suco de milho super fácil e muito saboroso, tenho certeza que vocês vão amar. Então no copo do liquidificador eu já coloquei o gelo, não sei se tá dando pra vocês verem bem aí, mas já tem gelo tá no copo do liquidificador. Agora eu vou estar colocando aqui o milho verde escorrido, tá pessoal? Vou acrescentar aqui agora o leite e vou bater pessoal até ficar bem homogêneo. Então pessoal, já bati tá? Agora eu vou estar passando todo o suco por uma peneira. Eu vou estar mostrando pessoal porque é muito simples, é só passar pela peneira tá? Pra estar coando, pra tirar toda a casquinha do milho. E vou voltar com o suco novamente pro liquidificador pra estar adoçando. Prontinho, já passei pela peneira tá pessoal? Agora eu vou estar colocando aqui ó, leite condensado tá? Agora pessoal que eu coloquei todo o leite condensado, eu vou estar batendo por 2 minutos. Então pessoal, suco de milho finalizado com sucesso, espero que vocês tenham gostado da minha sugestão. Faça porque realmente é bem refrescante e muito saboroso. Então é isso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal! Tchau! 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 Tchau!